Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu estou aqui na Cachoeira Natal, em Presidente Figueiredo, no Amazonas. Aqui é saindo 11 quilômetros da corredeira do Urubuí para chegar até aqui. Aqui a entrada é 15 reais por pessoa, diferente entre locais que a entrada é paga por carro. Mas o diferencial daqui é que a gente pode trazer comida, bebida e também pode acampar e não paga nada mais por isso. Esse aqui é o ramal que dá acesso para o local. Aqui tem vários espaços para estacionar o carro. É um local bem simples, mas bem aconchegante. Gente, aqui é a recepção do local, essa casinha. E aqui também tem banheiro para homem e para mulher. E aqui fora tem os locais de toma banho, tem chuveiro, já tem até o shampoozinho ali para o pessoal usar. Eles deixam aí, bem legal. E o local é bem aberto, dá para trazer criança, cachorro, para brincar, que não tem problema nenhum. Gente, esse local todo que eu estou aqui, que eu mostrei para vocês, está todo disponível para o pessoal armar sua barraca. E aqui atrás de mim já tem uma família acampando. E daqui de onde a gente está já dá para ouvir o barulho da cachoeira. Gente, daqui o barulho da cachoeira já está bem forte, então significa que ela já está perto. E já estou bem ansiosa para tomar um banho lá, que a água deve ser bem geladinha. Prontinho, pessoal, chegamos aqui na cachoeira. Já tem gente aqui tomando banho, se divertindo. E o que eu posso falar para vocês é que é muito bonito. Eu estou aqui numa escada de madeira, que dá acesso à cachoeira na parte das pedras. E olha só como é lindo, pessoal. Muito bonito. Gente, eu estou aqui na parte de cima da cachoeira. Vou tomar um banho aqui em cima primeiro para poder ir lá para baixo. E aqui tem essa corda, se a pessoa quiser atravessar e tiver dificuldade para nadar, a pessoa se apoia na corda e vai atravessando. E aí E aí E aí Vamos lá. E olha só que paisagem linda. A água aqui é bem geladinha. Muito gostosa de tomar banho no calor de Manaus. O calor do Amazonas é maravilhoso. Aqui agora na parte de baixo da cachoeira. O barulho é forte, mas dá para mostrar para vocês. Olha só que lindo. Se é bonito em cima, imagine baixo. Deixa eu ver. O barulho é forte. E gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar o máximo desse local maravilhoso, desse pedaço de paraíso. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo as sugestões de vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.